Essa ferramenta é muito top. Para você que trabalha com marketing digital, seja como infoprodutor ou se você tem uma agência, essa ferramenta é a melhor ferramenta para quem trabalha com marketing, quer construir páginas e estratégias para vender mais. Eu vou compartilhar a minha tela com você. Essa ferramenta se chama ClickFunnels. Eu vou deixar o link também na descrição, mas assiste todo o vídeo para você ver o poder que essa ferramenta tem para melhorar os seus resultados, beleza? Vou compartilhar bem rapidinho aqui a minha tela com você. Deixa eu chegar esse vídeo para o lado aqui e a gente vai embora. Eu vou dar uma visão geral dessa ferramenta. Ela é uma ferramenta de construção de funis. E eu já vou começar construindo um funil aqui para vocês, para vocês verem a velocidade com que isso é feito, tá? Então eu vou clicar nesse botão aqui e depois a gente vem para uma visão geral dessa ferramenta. Então eu clico nesse botão, quero construir um funil. Ele vai me dar algumas opções aqui. Vamos colocar que isso aqui é um funil para eu coletar e-mails, né? Eu vou colocar aqui YouTube, tá? Só vou colocar o nome aqui, YouTube. Colocar uma tag nova aqui, já tem essa tag YouTube. Construir um funil. Cliquei, eu não vou pausar esse vídeo, tá? Para vocês verem a velocidade com que essa ferramenta trabalha. Pronto, meu funil já está pronto, tá? Meu funil está pronto. Agora eu vou escolher um modelo de página aqui, que a ferramenta me dá várias opções. Eu vou pegar um dos modelos aqui que ele traz pronto. Eu vou selecionar esse modelo para a minha primeira página de opt-in aqui. E vou clicar aqui nessa página de obrigado. E vou também selecionar um dos modelos que já estão prontos aqui. Vamos pegar esse de obrigado aqui e pegar esse aqui. Selecionei esse template. E aqui a gente já tem um funil de captura de leads pronto. E aqui agora é só você adaptar. Eu vou voltar aqui para a página de opt-in. Eu vou clicar aqui para a gente ver essa página. E vou voltar nesse daqui para a gente ver também a nossa página de obrigado. Então aqui tem, tá? Aqui já tem aqui a página que eu vou adaptar. Está vendo? Uma página bem bonita. E ela está pronta. A página de obrigado também já está pronta aqui. E agora eu vou dar uma visão geral dentro dessa ferramenta. O que a gente pode fazer, tá? Aqui dentro aqui a gente tem a criação de funil. Aqui eu não vou clicar aqui porque aqui tem os contatos que foram capturados. Você tem como linkar essa ferramenta com uma plataforma de vendas online. Tipo o Paypal e o Stripe. Eu prefiro o Stripe do que o Paypal. E você linka e você vai ter uma visão geral das suas vendas. Eu faço as minhas vendas dos meus cursos pela Hotmart. Então eu quase não uso o meio de pagamento aqui dentro dessa ferramenta. Aqui tem um marketplace onde você pode comprar alguns designs de funil. Então aqui vão ter algumas pessoas que vendem os designs. Eu confesso que nunca comprei. Sempre fiz os meus. Deixa eu voltar aqui. Aqui nessa parte de baixo a construção de funil. O que a gente acabou de fazer. E aqui dentro são os meus funis que eu tenho construídos aqui dentro da ferramenta. A gente tem bastante funil, tanto nós como dos nossos clientes. Então para você que está trabalhando com produtos digitais, é muito boa essa ferramenta. A gente tem aqui funis de follow-up também. E eu posso criar listas de e-mails e dividir e separar e classificar os meus leads aqui de acordo com listas. Então a gente tem aqui, eu tenho por exemplo uma lista que é do meu curso de e-mail marketing. Então eu separei aqui entre leads, leads do webinar, do curso de e-mail, tem leads do modelo de e-mail perfeitos e o lead do webinar captura de leads. E aí aqui eu posso conectar essa lista a um follow-up, a uma automação de e-mails. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar aqui esse modelo de e-mail perfeito aqui, que é uma página de captura que eu tenho onde eu ofereço um modelo de e-mail para a pessoa entrar nos meus follow-ups. Então aqui eu vejo aqui o nome das pessoas que estão e aqui eu vou ver o follow-up que ela está conectada. Então eu vou clicar aqui nesse follow-up, follow-up de modelo perfeito. E aqui a gente tem uma automação completa de e-mails aqui. Eu tenho um e-mail de confirmação, de download. Aqui eu envio esse contato para o MailChimp. E aqui eu tenho uma sequência que ela recebe em 24 horas, esse e-mail em dois dias, em três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias. E aqui no sétimo dia eu movo essas pessoas para a minha lista diária. Eu tiro dessa lista aqui e depois a última ação é remover as pessoas dessa lista porque elas já estão em outra lista. E aí eu tenho os meus e-mails enviados para a minha lista diária. E dentro de follow-up a gente também tem como mandar um e-mail agora, um e-mail que a gente chama de broadcast. Eu estou me enviando, fazendo uma ação agora, não precisa ser só e-mail, pode ser uma ação. E eu posso criar um broadcast, um e-mail, envio de alguma lista para o MailChimp ou para outra lista através desse menu. Aqui dentro é uma ferramenta de afiliação, para a própria ferramenta, eu não uso isso aqui. E aqui dentro a gente vem para algumas integrações. Eu vou vir aqui no meu account settings. E aqui a gente tem o nome da minha empresa, eu posso colocar usuários, meios de pagamento, notificações. Eu posso salvar templates que eu já criei das minhas páginas, está vendo? Então eu crio os meus templates aqui e depois esses templates ficam disponíveis para mim. Eu posso subir alguns assets aqui, uns favicons, PDFs para a pessoa fazer o download direto aqui pela própria ferramenta. Eu tenho integrações aqui dessa ferramenta com várias outras ferramentas. Eu integrei aqui com o MailChimp, com outras ferramentas. Então aqui a gente tem integração com o Facebook, com várias outras ferramentas. Kajab, MailChimp, Salesforce, Shopify, então os NUM. Então eu tenho várias integrações aqui que eu posso ter dentro dessa ferramenta. Então além de construir páginas e capturar leads e fazer vendas através de funis de vendas, você tem integrações com outras ferramentas de webinar e de mais um monte de coisa. Outra bem interessante aqui, é que eu vou mostrar, é o funil de webinar. Deixa eu pegar um funil nosso pronto, tá? Para você ter uma ideia do que é esse funil de webinar. Então o que é o funil de webinar? Eu posso fazer um funil de webinar para mim, para eu fazer um webinar ao vivo, ou eu posso fazer um funil de webinar automático, que é o que eu estou usando mais agora, tá? Deixa eu pegar esse aqui, deixa eu achar um dos meus funis de webinar. Deixa eu procurar aqui pela tag, tá? Vou procurar, cadê? E-mail, marketing. Deixar panels. Segredo do marketing digital. Curso de e-mail, já cheguei. Então aqui, eu tenho um funil de infinito aqui para captura de leads, tá? Então o que é esse funil? Eu já gravei o vídeo e a pessoa tem uma sequência de páginas aqui, eu vou abrir todas elas, para você entender como que isso aqui funciona. Então a gente tem quatro páginas, tá? Eu tenho quatro páginas aqui, a primeira página é de captura de leads, essa daqui é a página de obrigado e confirmação, essa daqui é a página onde passa o webinar, e essa daqui é a página de replay do webinar. Então a primeira página, a pessoa vai se converter, ela tem um pop-up aqui de fechamento, né? Então aqui a gente tem a página de conversão, além de impede do meu webinar. Aqui na outra, a gente tem uma página de confirmação, e como esse daqui é um webinar infinito, ele começa um webinar a cada dez minutos. Então assim que esse countdown aqui zera, eu sou direcionado para a página do próprio evento aqui, tá? Aqui é onde está acontecendo o webinar, então ele parece que vai acontecer ao vivo, a pessoa não tem a opção de pausar aqui, tá vendo? Eu tirei, e aqui ainda não aparece a minha oferta, tá? A mesma coisa no do replay. Eu clico aqui, o do replay tem a opção, também não tem a opção de pausar, tá? E o que acontece? Dentro do meu webinar, como eu vou oferecer um produto, né? E eu não quero que a pessoa saia do meu webinar até eu fazer a oferta, aquele pitch de venda, a pessoa fica, às vezes, chateada, né? Porque já tem uma venda logo no começo. Então o que eu faço aqui, deixa eu pausar isso, deixa eu fechar essas páginas. O que eu faço aqui é colocar a minha oferta para aparecer assim que eu falo da minha oferta no meu webinar. Então aquela página lá, ela não é, ela não contempla tudo até dar o tempo. Então, por exemplo, se eu vou falar da minha oferta quando tem uma hora de webinar, então a minha oferta aqui, ela vai aparecer quando tiver uma hora. É a mesma página, tá? Mas aqui eu tenho a oferta especial de um curso completo de e-mail marketing dentro desse webinar. Então, se eu abro aqui nesse preview, aqui ele não aparece, tá? Ele não aparece, ele vai aparecer depois do tempo que eu marquei para ele aparecer, mas a página completa é essa daqui, tá? Então eu vou ficando por aqui, dentro da minha playlist aqui, né? De ferramentas, a gente tem várias ferramentas e eu vou criar outros vídeos ensinando a mexer nessa ferramenta aqui, beleza? Não se esquece, deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Não se esquece, se você gostou desse vídeo, essa ferramenta é muito boa. Vou deixar a descrição se você gostou desse vídeo aqui, essa ferramenta nova para você. Manda para mim uma mensagem. Se você já mexe no ClickFunnels, manda para mim se você quer que eu grave algum tipo de vídeo. A gente já criou mais de 300 funis aqui dentro dessa ferramenta. Então é uma ferramenta muito boa que, graças a Deus, eu descobri logo no começo. Então a gente já usa bastante tempo. Vou deixar o link aqui embaixo para caso você queira criar sua conta no ClickFunnels. Para você criar, você tem 14 dias gratuitos. A ferramenta tem dois pacotes de preço, um de R$99, que você não tem acesso a todas aquelas automações de follow-up. Você pode criar listas, mas você não pode criar, eu acho que, follow-up de e-mails, sequências de e-mail lá, aqueles follow-up funnels, mas você vai ter acesso à criação de páginas por R$99. É muito fácil de mexer, bem mais barato do que pagar um desenvolvedor ou um design para fazer isso. E na parte mais completa, se não me falha memória, são R$295 por mês. Também é muito mais barato do que você contratar três, quatro, cinco profissionais, porque dentro dessa ferramenta você vai fazer tudo. Beleza? Então é isso, um grande abraço, não se esquece, segue aí o meu canal, clica nesse botão, ativa as notificações para você receber mais ferramentas e mais conteúdos e mais dicas de marketing digital para você que tem infoproduto e para você que também é dono de agência. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo que já vai passar logo depois desse aqui. Até mais. Tchau! 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 Tchau!